MÚSICA MÚSICA Porra, essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano, só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, vá fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranhas Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Poticabana Fica esportivo, cê sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançador de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, vá fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Brota lá em casa com essas amigas piranhas Agora eu cedei-se, digo produtos Mara MC, menor ADR Vai segurando Vai segurando Brota lá em casa com elas Brota lá em casa com seu ar A CIDADE NO BRASIL